Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense aprova medidas para a quinta fase da implementação do estado de emergência. Ficam isento de quarentena e isolamento os tripulantes de aeronaves e motoristas. O Conselho de Ministros aprovou na passada sexta-feira o decreto do governo sobre as medidas de execução da Declaração de Renovação do Estado de Emergência. Recorda-se que tinha sido anteriormente declarado pelo Presidente da República a 3 de setembro para responder à pandemia de Covid-19. O presente decreto do governo determina que todos os indivíduos que pretendam entrar ou sair do território estão obrigatoriamente sujeitos ao controle sanitário, bem como à quarentena. No caso de lhes ser diagnosticada a Covid-19, serão sujeitos a isolamento terapêutico. Contudo, o prazo do isolamento e quarentena não são aplicáveis aos membros das tripulações de aeronaves e motoristas de veículos pesados. As regras de entrada e confinamento obrigatório para estes cidadãos são aprovadas por diploma ministerial da Ministra da Saúde. O governo aprovou as medidas para a implementação do Estado de Emergência. Como sabemos, não se resistem alterações radicais em relação às medidas. Mantém-se a garantia dos direitos dos cidadãos, dado que a natureza das medidas se baseia no decreto presidencial sobre a Declaração do Estado de Emergência. Assim, todas as pessoas que apresentam qualquer um dos sintomas, como a temperatura corporal superior a 37,5 graus Celsius, tosse, dificuldades respiratórias ou falta de ar, é proibido o embarque em autocarros, navios ou aeronaves. A única exceção vai para os casos de evacuação médica. O decreto do governo impõe ainda a realização de teste a Covid-19 a qualquer pessoa que entre em território e apresente qualquer sintoma de Covid-19. Os indivíduos que estesam infetados com o novo coronavírus ficam em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde na respectiva residência ou centro de isolamento estatal. Mantenha-se o fecho temporário das fronteiras ou a redução do horário de atendimento ao público dos poços de fronteira pelo ministro do Interior em casos excepcionais. Durante o período da visência do Estado de Emergência, todas as licenças, autorizações e outros documentos mantêm-se válidos independentemente do decurso do respectivo prazo de validade. O diretor do Banco Nacional Ultramarino disse que a retenção mensal de 30 dólares da pensão dos veteranos não é realizada por esta instituição bancária, mas pelo governo. O diretor do Banco Nacional Ultramarino, Paulo Lopes, disse que a retenção mensal de 30 dólares da pensão dos veteranos não é realizada por esta instituição bancária, mas antes pelo governo. Este canaliza o respectivo valor para o fundo dos veteranos. Paulo Lopes explicou que neste momento o BNU tem 17.250 clientes veteranos e o banco com mais clientes veteranos em Timor-Leste. O diretor salientou ainda que os custos das transferências são mais baixos para os veteranos. Praticamente nenhum tem de pagar despesas de manutenção de contas. O pagamento da pensão desses veteranos e nunca aconteceu o BNU ficar com o dinheiro dos veteranos. O BNU acredita na conta, o dinheiro que recebe do governo. Portanto, se os veteranos estão a receber menos 30 dólares na conta, o governo na origem é que cativou esse montante, ao que sabemos, porque constituiu um fundo com esses 30 dólares, mas o BNU é isso, o BNU não cativou os 30 dólares, nem recebeu ordens de ninguém para ficar com 30 dólares. O dinheiro que vem do governo é o dinheiro que nós colocamos na conta. Também o coordenador do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Vidal de Dijus, disse que os 30 dólares são retidos e transferidos pelo governo para o fundo dos veteranos. Esta transferência visa apoiar os veteranos e os seus filhos. Um mecanismo de corte do dinheiro não é do banco. É cativado antes de ser transferido para a conta bancária dos veteranos. Este dinheiro é alocado para o fundo dos veteranos. Se o gastam dinheiro em cigarros e álcool, por que não há onde poupar para o seu bem-estar e o futuro dos seus filhos? Ria Cleman recordou que o secretário de Estado dos Veteranos tinha já divulgado este fundo entre veteranos. Todos concordaram num corte mensal de 30 dólares nas suas pensões. Explicou também que este valor corresponde a um corte de 1 dólar por dia. O fundo dos veteranos está, neste momento, depositado no Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste. É atualmente exerido pelo secretário da Comissão Instaladora do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional. Segundo Ria Cleman, este fundo conta já com cerca de 6 milhões de dólares dos 27 mil veteranos. O comissário da anticorrupção diz que a criação da Lei das Medidas Preventivas e Combate à Corrupção visa reforçar e completar alguns dos artigos que constam do Código Penal. Segundo Sergi Ornai, a Lei das Medidas Preventivas e Combate à Corrupção, promulgada pelo presidente da República, Francisco Guterres Lolo, tem como objetivo reforçar e completar o Código Penal de Timor-Leste. Além disso, referiu que em termos de penalização, a Comissão Anticorrupção continua a coordenar com as autoridades judiciárias. O comissário falava na passada segunda-feira à margem da abertura do seminário e apresentação dos resultados da monitorização quanto à atribuição do subsídio aos agregados familiares a cargo das autoridades locais do município de Dili. O evento teve lugar no Centro de Formação Jurídica e Judiciária em Caicoli. A presença desta lei vem de uma noção clara, que é um trabalho coletivo entre instituições relevantes. Relativamente sobre a questão de investigação de criminalidade na matéria penal, exatamente a Comissão Anticorrupção vai trabalhar diretamente com o Ministério Público como titular de ação penal. Por isso que esta lei não é alterada no nosso Código de Processo Penal e também a nossa Constituição quiser expressar claramente que o Ministério Público é titular de ação penal e responsabiliza pela política e investigação de criminalidade sobre a matéria de corrupção. Eu acho que isto é constituir também a competência própria da Comissão Anticorrupção e outras instituições relevantes, depende da natureza própria deste caso. Vai onde crime de corrupção, crime ordinário, crime sobrebrancamento de capitais, isto depende da natureza própria do caso. O SEF de Estado promulgou a Lei das Medidas Preventivas e Combate à Corrupção no passado dia 24 de agosto, tendo sido posteriormente publicado no Jornal da República no dia 26. O presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, anunciou um programa de infraestrutura que ampliará a rede de internet no norte do país. O programa beneficiará 9 milhões de pessoas que vivem na vasta região da Amazônia. O programa será apoiado por investimentos de cerca de mil milhões de reais e permitirá a instalação de redes de fibra ótica submarinas. Irão percorrer os rios amazônicos ao longo de 10 mil quilômetros. Segundo o SEF de Estado, é necessário integrar aquela que é a maior floresta tropical do mundo com o resto do país. Bolsonaro frisou também que o programa será realizado com recursos próprios, apesar das dificuldades econômicas que o Brasil atravessa. Mais um sul, mais um centro, por vezes, não damos a devida importância daquilo que, para nós, é quase nada para outros, é muito legal. É dessa forma, apesar da Amazônia, nós vamos integrar realmente a Amazônia com recursos próprios. O ministro das comunicações do Brasil, Fábio Faria, deu alguns detalhes sobre o programa. Garantiu que resolverá o problema de cerca de 25% dos 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Segundo o ministro, entre elas estão as crianças que ouse devido à pandemia do novo coronavírus. Não podem estudar e as pessoas não conseguem falar com os familiares devido às restrições impostas pela crise sanitária. Com um olhar no futuro, o governante afirmou que, juntamente com as redes da internet, cegará também a televisão digital. Até agora, é exclusiva das regiões mais desenvolvidas do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou também no evento de apresentação do programa, tendo destacado que a iniciativa irá facilitar o acesso à justiça. A Comissão Instaladora do PIA-ASEA de Angola poderá apresentar uma queixa-crime contra a pessoa não conhecida, suspeita de adulteração de documentos e dados que apresentaram ao Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional. Terminamos a nossa reunião da Comissão Instaladora e do Task Force, que se alargou com a participação dos representantes da Comissão Instaladora em todas as províncias do país por videoconferência e também alguns dos nossos representantes no exterior. E, todos juntos e unidos, decidimos continuar a lutar pela legalização do PRAJÁ. Não há razões para o Tribunal Constitucional, por via das orientações do MPLA, continuar a inviabilizar. A equipa dos advogados vai tomar medidas para interpor novo recurso, simultaneamente vai estudar a possibilidade de intentar uma ação de queixa-crime contra pessoa não identificada e que estão a desviar a documentação do PRAJÁ Servir Angola. Também decidimos desenvolver pressão máxima política e diplomática no sentido a esclarecer o mundo das razões do PRAJÁ, esclarecer o mundo das violações à lei pelo MPLA através do Tribunal Constitucional e, assim, trabalharmos no sentido de fazermos com que não haja retrocesso do processo democrático e o nosso país volte à normalidade. A empresa angolana de construção civil, Omatapalo, quer envolver-se no projeto do setor mineiro. Segundo o presidente do Conselho de Administração, existem já conversações em curso. O presidente do Conselho de Administração da empresa de construção, Omatapalo, nega que presida uma firma do regime angolano ou que beneficie de adjudicações diretas. Em entrevista à Lusa, Carlos Alves considera a empresa uma mera parceira do Estado e não se revê nas acusações. Nós vivemos num mundo que as pessoas podem dizer e usar as redes sociais, muitas vezes indevidamente, mas são contingências da vida. Não reconheço isso. A empresa de Carlos Alves vai a breve prazo envolver-se num projeto do setor mineiro. Estão já em curso conversações com vista à exploração de diamantes. Fomos desafiados para entrar em vários projetos mineiros, não só no setor dos diamantes, que é um setor em que o país tem um enorme potencial, mas noutros setores da área mineira. A vontade existe já há muitos anos. Há conversações, sim, como é natural, porque em Angola temos muitas minas. E pode acontecer, qualquer momento, desde que se feche, que seja para nós uma mais-valia e também para o Estado e para os parceiros que possam integrar o projeto. Mas poderá ser uma realidade a breve prazo? Acredito que sim. A Almata Paulo detém também o projeto da Fazenda Mumba, dedicada essencialmente à agricultura e produção de carne, que deverá estar em pleno funcionamento em 2030. O investimento de milhões de dólares prevê a criação de milhares de postos de trabalho. A Angola, essencialmente, deve apostar fortemente no setor primário. Nós não podemos estar dependentes só do setor petrolífero e do setor mineiro, que felizmente tem vindo a sofrer um grande investimento e a melhoria das suas produções. Mas acho, na nossa opinião, que o setor primário, a agricultura e a agroindústria, a agricultura e a pesca e a agroindústria, seriam fundamentais para a autossciência do país. Só na parte do projeto do gado e dos cereais, eu diria que, no mínimo, vamos estar próximo dos mil postos de trabalho. Para o setor hortifrutícola, frutícola principalmente, falamos de cerca de 700 postos de trabalho diretos, todos diretos, porque depois vai ter muito trabalho também sazonal. Não se justifica que um país com a dimensão e capacidades que a Angola tem, que continue a importar bens de primeira necessidade, de produtos alimentares. Apesar de estar também no ramo do petróleo, com participação na refinaria de Cabinda, o administrador da Omata, Paulo, reitera que a empresa não é beneficiada pelo Estado angolano e rejeita críticas. Não concordo, como é evidente. Portanto, nós, como outras empresas, tanto nacionais como internacionais, que têm capacidade, estão sempre disponíveis e sujeitas a terem contratações simplificadas. O processo de contratação simplificada não significa que seja uma justificação direta, porque são feitas consultas e concursos. A Omata, Paulo, é uma empresa que tem capacidade de instalar, tem todas as certificações necessárias, o que permite que, realmente, quando há obras de emergência que o Estado precisa, e que são investimentos de interesse e de emergenciais, que o Estado faça contratações simplificadas. Não somos beneficiados em nada, nunca fomos empresa de reme, ora, somos, sim, um parceiro do Estado, como sempre fomos, e onde estamos, assim o fazemos, não só em Angola, como noutros países. Como é que vê a ligação entre a atividade da construção e os vários escândalos de corrupção em Angola? São matérias que eu não estarei muito preparado para falar, portanto, são assuntos que são da Procuradoria e a Geralda da República, que tem essas missões e é que saberá melhor quais são as relações, mas não sou conhecedor suficiente para poder ajudar esse caso. Com presença cimentada da empresa em Angola, começam também a delinear-se projetos futuros para Portugal. Carlos Alves está também agora no ramo da investigação e empresas startup, um projeto com instalações programadas para matuzinhos e já em negociações. O secretário-geral comunista de Portugal considerou que um acordo escrito com o governo socialista é dispensável. Disse que o PCP aguarda pelo próximo orçamento do Estado e está disponível para dar a sua contribuição. Eu, para ser sincero, ultimamente tenho ficado um pouco preocupado, designadamente, por exemplo, em matéria do salário mínimo nacional. A ideia do aumento de poucosinho, quando tudo estava ensejado com uma dinâmica de aumento real do salário mínimo nacional que correspondesse, portanto, às expectativas dos trabalhadores. Outra preocupação, aquela notícia de que, em relação aos trabalhadores da administração pública, a possibilidade de manter o congelamento, prolongar o congelamento dos salários desses trabalhadores. E, portanto, são má-focionais. Portanto, mesmo com as lições que esta situação permitiu tirar, designadamente, em que os trabalhadores vieram cortados os seus salários, os trabalhadores perderam o emprego, em que os trabalhadores foram despedidos arbitrariamente, discricionariamente, porque existia a tal legislação laboral que o governo do PS e o PSD tinham aprovado. E, portanto, nós dizemos ao governo do PS, portanto, estamos a dizer aqui isto e dizemos claramente que isso não é resposta para as necessidades do país. O secretário-geral comunista de Portugal desafiou o presidente da República a visitar a 44ª Festa do Avante. Bom, eu creio que o Presidente da República devia fazer aquilo que fez, visitar a Festa. Não é novidade, como é sabido. E ver para querer, em vez de fazer juízos de valor, tanto que eu considero precipitados, ou não, talvez queira dar uma mãozinha ao seu partido, que tem encabeçado esta campanha violenta contra a Festa do Avante, mas, enfim, não vou aqui abrir nenhuma guerra, mas dizer que gostaríamos de ver o Presidente da República a estar aqui para ver com os seus olhos e tirar as conclusões desta realidade que é a Festa do Avante. Em Portugal, militantes da base comunista desconfiam do PS, que diz que simpatiza com a nova Zerigonça desde que César Esquerda. Aquilo que eu tenho plena confiança é que o partido estará sempre na vanguarda daquilo são os direitos dos trabalhadores e, portanto, todos os acordos que venham por bem da manutenção e da conquista de direitos dos trabalhadores, o PSP estará sempre disponível. A Zerigonça pode funcionar sem acordo, pode funcionar nos moldes que têm tido funcionado até agora, um apoio à esquerda, não uma coligação, digamos assim, um apoio ao partido que está a governar, acho que pode funcionar e deve funcionar ainda, continuar a funcionar. Como militante, mas possível, todos os acordos à esquerda, do que seja uma esquerda séria e o leste. Quer dizer que a esquerda, a esquerda, de facto, verdadeira. E, neste caso, o PCP é da esquerda verdadeira. Os outros, se calhar nem tanto, mas são de esquerda, já que vai negociando, vamos tentar mover. Sempre existiram condições e continuam a existir, os outros partidos queiram, de facto, fazer uma política séria e honesta. Eu acho que se há oportunidade de blindar em direitos a sociedade portuguesa é positiva e, sobretudo, não sei como é a situação com a direita portuguesa, sobretudo a outra direita, que eu acho que é residual, mas não sei muito. Mas, sobretudo, em uns tempos que correm com a Covid, com a alta direita, com os recortes de direitos, acho que é muito importante que a esquerda, sobretudo aos comunistas, estejam aí para solucionar os problemas da população. Estamos de acordo com o aumento do salário mínimo nacional, para os 850 euros, estamos de acordo com o aumento dos profissionais de saúde, estamos de acordo com o aumento dos profissionais de educação, estamos de acordo com o aumento de uma série de matérias sociais, digamos assim, que são preponderantes, para que também esta situação pandémica seja mais atenuada, porque, efetivamente, nós não podemos dizer que a mesma não existe, e saber se estes milhões que dizem que para aí vêm, para onde é que vêm, para onde é que serão canalizados, chegam efetivamente àquilo que é a economia real, é que as micro e pequenas empresas que são, como sabe, o grande empregador nacional e não as grandes empresas, e muitas vezes são essas grandes empresas que ficam com a partilhão destes fundos europeus e outros. Em Portugal, mais de 60 automobilistas protestaram contra a realização da Festa do Avante no Conselho do CISAL. Esta crítica é uma crítica construtiva em que nós pensamos e estamos de acordo em que as pessoas possam ter, efetivamente, o seu espaço, mas não pode haver um espaço com dois pesos e duas medidas, não pode, e aqui vê-se um peso e duas medidas. Se eu fosse responsável político, se eu fosse responsável político, teria de ter a coragem de dizer aos meus militantes que esta festa, em nome do país, não se realizava. Este ano, este ano, de consequência, esta crítica que eu estou a fazer, em nome das pessoas, não é dizer que o fulano tal podia muito bem proibir a festa. Podia, mas não podia, porque a Constituição da República não permitiu isso. Mas, pelo menos, em consciência, e aqui é que é o importante, que é a inconsciência, que as pessoas deviam, efetivamente, pensar duas vezes. Não somos nós os responsáveis daquilo que possa vir a acontecer, mas não nos acusem que foi na hora que aconteceu o problema. O país está a mexer, e é impossível, como é que, por vezes, outras situações que podiam vir cá fora. A comunicação social tem esse papel importante de dar a conhecer, e é o que ela está fazendo neste momento, está a dar a conhecer do nosso movimento. São quatro pessoas, não é assim tantas como isso. Não é nenhum partido que nós estamos ligados a nenhum partido. Ao contrário do que a outra comunicação queira passar, nós não estamos filiados em partido nenhum, ponto. São pessoas livres, de raciocínio livre, e estamos aqui firmes para defender a Amora com um incidente. Eu só digo-vos uma coisa, nos casos amigos, vão à Amora, batem campainhas de indiferente, tem dez pessoas, e vejam qual é a resposta que as pessoas dão. Não é utopia, é a realidade. Não somos indígenas, somos pessoas conscientes e responsáveis. Eu compreendo o objetivo, eu compreendo, não compreendo esse o objetivo pelo qual o está-me aqui a dizer. Não sei o dia de amanhã, é a melhor resposta que eu vou dizer, não sei o dia de amanhã, só sei que dois a um ano há eleições. Dois a um ano, é verdade. Poderá candidatar-se a alguma coisa? Mas, perdão? Poderá candidatar-se a alguma coisa nessas eleições? A ser livre, mais livre, não vislumbre mais nada. Em Portugal, do deputado ao eletricista, todos os braços comunistas ajudaram nos últimos detalhes para erguer mais uma festa do Avante. Este ano, tem uma lotação reduzida a um máximo de cerca de 17 mil pessoas pelas autoridades sanitárias devido à pandemia. Temos que ter tudo muito mais organizado. Por norma, a organização é um ponto de honra na nossa festa. Para nós, militantes do Partido Comunista Português e os visitantes, também é isso que referem sempre, a organização. Este ano, com as normas da Direção-Geral de Saúde, que estão acima daquilo que são as normas para outros espectáculos que nós sabemos, que vemos, o que é publicado. E, como comunistas organizados que somos, iremos respeitar as normas e cá estamos a cumprir mais uma tarefa para que seja realizada a nossa festa. Vou-me divertir com conta, peso e medida, com as devidas cautelas, porque o Partido está a assegurar. Aliás, como vocês podem ver, por todas as sinaléticas à volta e por todos os meios, vou-me divertir e vou cumprir tarefas também e estar a trabalhar, a fazer turnos nas portas, a receber os visitantes. Vai haver várias diferenças também na própria organização da festa, nos corredores de circulação. Aqui vamos ter também assistentes de plateia que vão estar a garantir as distâncias e a garantir todas as medidas. Portanto, vai ser uma festa diferente do habitual, mas que vai poder afirmar que é possível continuar a vida garantindo as medidas de saúde pública. O convívio é sempre o que nos distingue também em relação a outros festivais. Isto não é um festival, portanto, sem sombra de dúvidas que o convívio será uma marca também deste ano da festa em pleno Covid. Vai ser uma festa diferente. Não tenho a mínima noção do número de pessoas que vêm ou não vêm. Pode ser uma surpresa, porque também se vendem bilhetes à entrada da festa. Mas a festa tem um ambiente muito especial. Quem vem à festa conhece que a festa não é um festival. É uma festa, tem conteúdo político, tem conteúdo cultural, tem conteúdo esportivo, etc. Essa é uma festa diferente, mas vai ser o mesmo sentimento, festa do alvante. E, sobretudo, no meu entender, vai ser um grito de confiança e de esperança que é possível viver com esta pandemia. Tendo os devidos cuidados, é possível viver e, já agora, lutar por direitos e melhorias de condições de vida, por exemplo, os salários. Eu acho que há uma mensagem que esta festa vai transmitir, que é que é possível continuar a viver garantindo as medidas de segurança. Desde que as medidas sejam todas cumpridas, não há razão para nós não podermos continuar a ter intervenção política, continuar a ter a fruição da cultura, a ter o convívio, como, aliás, em muitos festivais e concertos que estão a acontecer por todo o país. E a festa do alvante será um exemplo também de que é possível garantir todas as medidas de segurança e continuar a viver a vida. E isso será, certamente, uma mensagem que esta festa vai deixar para o futuro. Em Portugal, a separação de processos na fase de investigação é uma das principais medidas previstas na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção no país. Esta estratégia parte do pressuposto essencial de que a prevenção é a chave do problema. E a prevenção é a chave porquê? Porque estes fenómenos corruptivos têm uma dimensão social e cultural que, obviamente, os sistemas repressivos não podem resolver. Depois, por outro lado, por muito bem abtrechados que sejam sistemas repressivos, a verdade é que eles não estão vocacionados para resolver este tipo de problemas e, por outro lado, também, seguramente, afinal, não terão capacidade para responder a todas as situações em tempo razoável. Porque entendemos que o essencial era a prevenção e a prevenção primária, nós fomos buscar as escolas. Fomos buscar as escolas, fomos buscar as universidades. E, depois, fomos também buscar a formação ao nível da administração pública. Significa isto que aquilo que a estratégia incorpora é, na dimensão formal da aprendizagem, a estratégia incorpora, seguramente, módulos, implica a incorporação de módulos sobre a proibidade e sobre a transparência. Ao nível da repressão, nós temos problemas complexos, desde logo, na fase do conhecimento do crime. Ou seja, temos, muitas vezes, um conhecimento tardio dos factos. Chega ao Ministério Público, a justificação criminal, o conhecimento dos factos com relativo atraso. Temos, depois, outra dificuldade relacionada com a necessidade de caberar os pactos de silêncio. E, por outro lado, ainda temos uma questão geral de celeridade processual associada quer ao inquérito, quer ao julgamento. E muito relacionada com a criação de processos de grande dimensão. Eu não gosto de usar a expressão mega-processos. Processos de dimensão muito grande. E, por isso, procuramos remédios para essas três situações. Quanto à questão da aplicabilidade ou não, há um caso que está em julgamento do regime de proteção de denunciantes. Como sabem, o regime de proteção de denunciantes é um regime que está previsto no quadro da União Europeia e consta-se de uma diretiva que temos de transpor. Esse regime prevê que, ao nível da proteção dos denunciantes, tem como pressuposto que o denunciante é integrado numa organização e que tenha conhecimento de fatos em virtude da sua atividade nessa organização e, em resultado disso, através dos canais de denúncia adequados, faz a denúncia. Eu penso que não será propriamente essa situação que se verifica, no caso que me está aqui a referir. O presidente-executivo do Novo Banco de Portugal afirmou que o banco demoraria 20 anos a vender imóveis se vendesse um a um. Porque se fôssemos vender ativo a ativo, muito sinceramente, meus senhores, demoraríamos a vender um nível de 5 ativos por dia mais de 20 anos a vender todos estes ativos. Quando tínhamos dois para o fazer, não havia qualquer solução. O presidente-executivo do Novo Banco de Portugal disse que 95% das pernas referidas na auditoria da Deloitte devem ser a ativos anteriores a 2014. Isto significa que pertenciam ao BES e passaram para o Novo Banco na resolução. Gostaria que percebessem, e todos lá em casa também, que este ciclo de silêncio se deve a razões puras e simplesmente éticas. razões de ética empresarial, que significa que o silêncio dos gestores deve ser total quando estão a ser auditados e, sobretudo, quando essa auditoria nasce de uma exigência legal aprovada na Assembleia da República. Essa auditoria foi entregue, já foi entregue à Assembleia da República, ao que sabemos, e entregue quer ao Banco, quer ao Sr. Ministro das Finanças e ao Fundo de Resolução. Terminou o ciclo do silêncio. Iniciou-se o ciclo do esclarecimento. Queria-vos dizer que das perdas, mais de 95% são por ativos originados previamente a 2014. Não estamos a falar das perdas referentes antes de 2014, porque aí o valor seria superior. São perdas originadas por ativos antes de 2014. Não há um único novo crédito que tenha sido concedido posteriormente, um único novo nome que tenha sido concedido posteriormente à resolução. Em Portugal, um mosaico romano com quase 2 mil anos e dedicado ao deus oceano, exposto no Museu Municipal de Faro, é um dos mais bem preservados ao sul do país. Um mosaico romano com quase 2 mil anos e dedicado ao deus oceano, está exposto no Museu Municipal de Faro, primeiro museu do Algarve, e que abriu ao público em 1897. Este mosaico é um dos mais bem preservados ao sul do país, razão que levou à sua classificação como tesouro nacional em 2018. Encontrado em obras particulares numa moradia junto à Estação dos Caminhos de Ferro de Faro, poderá ter sido o pavimento de um edifício público, sugerindo que Ossónoba, nome que os romanos davam à cidade, tinha uma área comercial além do centro, atual Cidade Velha. É uma peça que nos transmite muito daquilo que é a herança, do período romano aqui em Faro, da antiga cidade de Ossónoba, que nos transmite muito daquilo que são as vivências culturais, sociais e económicas. É um pavimento, supõe-se, de uma sede de uma associação de comerciantes ligado aos negócios do mar, aos negócios do transporte marítimo, que financiaram esta obra para perpetuar, no fundo, o seu nome, mas também para pedir aqui a proteção e a ajuda do Deus oceano, como Deus protetor de quem faz do mar e dos rios a sua vida. Temos um conjunto de motivos e de decoração geométrica e vegetalista que é tão rica que, se nós repararmos, ela própria não se repete uma única vez. Portanto, há aqui um domínio da técnica, há um bom gosto artístico que está associado a esta clientela que pede esta obra, que muito provavelmente pelas afinidades estilísticas e artísticas terá sido feita por museístas do Norte de África, porque há vários achados de mosaicos no Norte de África, Argélia, Líbia, muito parecidos com este mosaico, que nos faz supor que tenha sido a proveniência dos artistas que o fizeram. A cidade de Faro é uma cidade de uma história milenar, riquíssima, com um solo fértil do ponto de vista arqueológico e quase diariamente temos essas surpresas de obras que ocorrem, de pequenas sondagens arqueológicas que são feitas e acabamos sempre por achar algumas preciosidades. Os museus têm que se atualizar, têm que se reinventar, têm que fazer a reinterpretação e a sala do mosaico do Deus Oceano era uma sala que valia por si só, ou seja, esta peça era de tal maneira esmagadora para os visitantes que mais nada quase devia ser dito. Mas no museu nós temos que contar uma história, uma exposição é contar uma história e as pessoas que veem a exposição têm que perceber a história do princípio ao fim. E aquilo que nós fizemos foi tão simples como explicar o que é que o mosaico do Deus Oceano está relacionado com a cidade romana de Faro. Para o presidente da Câmara de Faro, o mosaico ajuda a desvendar as raízes do que era a cidade velha. Poucas pessoas sabem que no início a cidade de Faro era apenas esta muralha que aqui está e que estava rodeada praticamente de água e isso diz muito daquilo que nós fomos. Um local de chegada, de mercadores por via marítima, um local de partida também. Tal como no século II, também foi graças ao mecenato que a peça ganhou maior destaque em 2014, quando foi integrada numa exposição que a explica a história dos primórdios, apogeu e declínio de Ossónoba. Marco Lopes diz que nos argumentos que levaram à aceitação do mosaico como tesouro nacional, pese ao facto de ser uma peça das mais estudadas em Portugal, de se encontrar muito bem preservada e que continua a suscitar estudos por parte dos arqueólogos que se dedicam ao estudo da arte e da cultura do período romano. Foram as informações dadas nesta edição. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto